Eu fui fazer um samba e homenagem à nata da malandragem Que eu conheço de outros carnavais Eu fui a Lapa e perdi a viagem Que aquela da malandragem não existe mais Agora já não é normal o que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e capital Que nunca se dá mal Mais um malandro pra valer Não espalha, aposentou, anavalha Tem mulher e filho e traneital Dizem as mais linhas que ele até Trabalha, mora lá longe, chacoalha No trem da central Agora já não é normal o que dá de malandro regular profissional Malandro com aparato de malandro oficial Malandro candidato a malandro federal Malandro com retrato com retrato na coluna social Malandro com contrato com gravata e traneital Que nunca se dá mal Que nunca se dá mal Mais um malandro pra valer Não espalha, aposentou, anavalha Tem mulher e filho e traneital Dizem as mais linhas que ele até Vim trabalhar Morava longe, chacoalha No trem da central Não espalha 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 Não espalha